Existem três tipos de ambiente occlusion dentro do Blender e conhecê-los é essencial. Principalmente porque uma das técnicas permite você economizar até 50% do tempo de renda em tanto ilustração quanto em animação. Eu particularmente uso na maioria das vezes essas técnicas e eu acho que é interessante que você conheça também para você utilizar aí nos seus projetos. Então esse vídeo é imperdível, principalmente se você quer conhecer mais sobre o Blender. Não deixe de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se curtir. Então vamos nessa. Vamos lá, essa cena que eu tenho aqui, ela faz parte do workshop do Samurai na Academia Criativa. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa cena, dá uma olhada no nosso site. E aí que ela é um ótimo exemplo para demonstrar como o ambiente occlusion funciona no Blender. Por quê? Isso que vocês estão vendo, ignorem o ruído da imagem, tá? Não me preocupei em fazer uma imagem de alta qualidade. E, enfim, quando você olha para essa imagem, você aparentemente não vê nada de errado. Mas veja o que acontece quando eu coloco o outro slot da minha imagem. E, uau, a imagem mudou bastante, né? Via de regra, a impressão que dá é que a imagem como um todo escureceu mais. Na minha opinião, a imagem 8, ela está bem mais realista do que a imagem 7. Qual é a diferença entre as duas? Não há nenhuma iluminação adicional. A única coisa que há é que no slot 7, nessa primeira imagem aqui, a gente ativou essa opção de ambiente occlusion, tá? Enquanto que no render 8, no slot 8, essa opção está desligada. Então, em outras palavras, o que está acontecendo aqui nesse slot 7 é que o ambiente occlusion, ele está, peraí, deixando a nossa imagem mais clara. Se você já sabe o que é ambiente occlusion, parece meio que um contrassenso, mas, na verdade, não é. Para começo de história, aqui no Blender, você não precisa se preocupar com o ambiente occlusion de uma forma, digamos, tradicional. Porque o Global Illumination do Cycles, ele já gera automaticamente um ambiente occlusion de forma geral bastante realista. Eventualmente, você pode querer um ambiente occlusion específico para suas necessidades artísticas. E aí que entra a possibilidade de você forçar o efeito dentro do motor do Blender. No caso aqui, quando a gente está colocando esse ambiente occlusion ativado, tá? A gente tem algumas opções, que é um factor, que funciona como uma opacidade geral do efeito. E a distância, que vai ser a abrangência desse efeito. Isso aqui é um pouco difícil de configurar, porque você só consegue, basicamente, enxergar as diferenças quando você renderiza, certo? Então, pode ser um pouco complicado de ajustar aqui. Em linhas gerais, você nunca, ou quase nunca, precisa ativar essa opção. Eu, particularmente, nunca mexo com essa opção aqui. No final das contas, é quando você ativa essa opção, você está colocando uma camada adicional de ambiente occlusion no render final. E essa camada adicional nada mais faz do que pegar o que quer que exista no seu environment. Se você está usando um HDR, no meu caso, eu estou usando um SkyTexture, então, ele pega esse SkyTexture e ilumina as áreas de oclusão da nossa cena. É por isso que o visual está dando essa clareada, em forma geral, tá? Enquanto que o render original, ele é mais escuro. E é exatamente isso que eu preciso. Eu preciso de um render mais escuro. E não dessa clareada do ambiente occlusion. Então, se eu quisesse escurecer mais essa cena, eu teria que ter um HDR, uma cor escura aqui no color, tá? Mas, de novo, normalmente, você não vai querer trabalhar com esse ambiente occlusion aqui. Se você quer trabalhar com esse ambiente occlusion, você pode, lógico, ativar o render aqui na sua viewport. E aí, uma vez que você liga o ambiente occlusion, você pode tentar configurar esse factor e o distance para ele ficar de acordo com as suas necessidades artísticas dentro do contexto de render que você enxerga aqui na sua viewport. Você pode, inclusive, colocar para ver apenas o ambiente occlusion pass, se isso for lhe ajudar, em vez do combined. Mas, como eu falei, eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse tipo aqui de ambiente occlusion. Aqui no compositor, eu tenho a minha imagem final. E perceba que eu tenho também o pass de ambiente occlusion. Para a gente ter esse pass de ambiente occlusion aqui, basta eu vir no meu passes, na minha view layer, e onde eu tenho passes, lá embaixo, eu ativo a opção ambiente occlusion. Então, o que acontece agora é que o Blender renderiza também esse pass de ambiente occlusion. E aí, perceba que eu posso agora utilizar esse pass junto com a minha imagem final para dar, enfim, o efeito de ambiente occlusion que eu possa vir a querer. Então, se eu quiser unir essas duas imagens agora, eu coloco um mix. Ok? Eu vou botar a imagem final embaixo e o ambiente occlusion em cima. Agora, com esse efeito, a gente pode transitar entre o ambiente occlusion e a minha imagem final. Por sua vez, eu também posso usar um blend mode como o Multiply. Colocando o Multiply, a gente multiplica a imagem do ambiente occlusion junto com a imagem final. E aí, o resultado já é um render mais escurão. No caso do ambiente occlusion, eu ainda posso vir aqui e colocar um Color Ramp especificamente no ambiente occlusion. E se eu puxar o meu branco para cá, veja só como a gente começa a acentuar mais os brancos. Vamos ver como é que é a nossa imagem final aqui, veja só. Isso é sem o Color Ramp e isso é com o Color Ramp. Então, veja só, eu estou afetando mais o branco da minha imagem. E se eu quiser, eu posso também ajustar mais o preto para deixar mais contrastado. E aí, esse aqui é o meu resultado. Então, veja só como, dessa forma, eu posso controlar o ambiente occlusion a nível de pós-produção, utilizando um sistema não destrutível, tá? De modo que, se eu não gostar do resultado, basta eu, enfim, desligar aqui os efeitos, ver só a minha imagem final. Eu posso colocar aqui um Node específico para controlar o meu ambiente occlusion. E aí, eu uno as duas imagens através desse factor, certo? De novo, como eu falei, você é livre para fazer como quiser. Eu, particularmente, prefiro trabalhar aqui, em vez de trabalhar aqui, com essa opção de ambiente occlusion. Ela é bem mais complicada de ajustar, certo? E você ainda pode fazer várias outras coisas aqui. Se eu colocar, por exemplo, um gama bem aqui, Vamos botar, tipo, 2.2 de gama. Então, a gente começa a ajustar ainda mais a nossa imagem. Ou, se eu quiser, sei lá, colocar 0.456, que seria um outro, a divisão do gama. Então, aqui eu já tenho um outro resultado. É só para mostrar para vocês como a gente pode trabalhar o controle da oclusão diretamente aqui na nossa imagem. Uma outra possibilidade, nesse caso, é a gente também trabalhar com o ambiente occlusion a nível de shader, tá? Então, veja só. Se eu pegar uma dessas lanternas bem aqui, e eu vou desligar basicamente todo o resto aqui da minha cena, só para facilitar o processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar apenas uma dessas lanternas aqui, e eu vou ligar o meu render. Então, eu posso colocar um shader de ambiente occlusion nesse objeto, o que vai me ajudar a forçar um ambiente occlusion localmente, apenas nesse objeto aqui, independente daquela configuração mais global que a gente tinha para todos os nossos objetos da cena. Então, vamos lá. Eu vou agora colocar a minha aba Object, e aí que a gente pode colocar um shader de ambiente occlusion. Eu só vim em input, ambiente occlusion. Lembrando que, por enquanto, na data de gravação desse tutorial, esse shader, ele só funciona com a tecnologia CUDA das placas da NVIDIA, certo? No caso das placas RTX, a tecnologia Optics, melhor dizendo, não vai funcionar, por enquanto. Então, vamos lá. Esse aqui é um node de ambiente occlusion que eu coloco apenas nesse shader, tá? Então, se eu quiser, eu posso unir isso com a minha textura principal, o Base Color aqui. Então, basta eu unir com o Ctrl Shift, botão direito, ele coloca esse Mix Shader. Desde que você tenha o Add-on Node Wrangler habilitado, tá? Então, aqui a gente pode colocar um Multiply. Vou colocar esse Efecto em 1. Aí, veja só. Essa é a nossa imagem. Isso aqui é a nossa imagem com o ambiente occlusion, tá? E aí, perceba que a gente tem um parâmetro de distância aqui. Quase nunca eu acho que você vai querer mudar. Então, vou deixar em 1. E aí, mais uma vez, se você quiser, você pode aqui também colocar um Color Ramp. E, através desse Color Ramp, fazer ajustes específicos aqui na oclusão desse shader especificamente, tá? E aí, que dessa forma, o ambiente occlusion, ele vai estar funcionando apenas nesse objeto, apenas esse material. Lógico que, quando você faz isso, essa informação de oclusão, ela vai também para o render final. Então, você não perde isso, certo? É apenas uma camada a mais de ambiente occlusion. Então, para resumir, a gente tem o ambiente occlusion desse World Settings, que eu não recomendo você mexer. A gente tem o ambiente occlusion do Compositor, que eu recomendo você mexer, caso você queira. E a gente tem esse ambiente occlusion do Shader, que eu também recomendo, caso você queira atingir aí alguma necessidade específica na direção de arte do seu projeto. Uma última coisa que eu vou recomendar para vocês a fazerem é, aqui na aba de render, onde a gente tem, bem aqui, a gente tem uma opção chamada Simplify, tá? Se você ativá-la, veja que na aba de render, a gente tem, bem aqui, esse AO Bounces. Eu, particularmente, sempre, ou quase sempre, deixo em dois. Isso significa que, no nosso render, a gente vai ter dois bounces de ambiente occlusion, enquanto que o padrão é zero, o que significa indeterminados bounces de ambiente occlusion dentro desse total aqui, tá? No caso aqui, eu estou com três bounces no total, e aí, que quando eu coloco zero bounces, o Blender, ele vai calcular três bounces de ambiente occlusion. Você pode entender isso aqui como se fosse a qualidade geral da oclusão das sombras, certo? Durante o render. Então, quando eu coloco em dois, a gente força o Cycles a fazer uma leitura de bounces de dois. Isso, muitas vezes, não altera praticamente nada na imagem final, mas acrescenta uma velocidade absurda aí no seu render. Você consegue ganhar, às vezes, sei lá, 20%, 30%, certo? Você pode testar em um, às vezes, o ganho é muito maior, mas a imagem pode mudar bastante, né? Para pior, no caso. Então, eu recomendo sempre você deixar em dois. Vale a pena fazer um teste, lógico, mas, via de regra, quando você coloca em dois, o resultado tende a ser muito melhor. Então, de novo, você não precisa se preocupar com o ambiente occlusion dentro do Cycles, tá? Justamente porque, enfim, o próprio motor já faz isso para você. Se você precisar de ambiente occlusion para finalidade de direção de arte, então, isso aqui é um guia geral de como você deve trabalhar. Na minha opinião, esqueça esse ambiente occlusion, é difícil, eu, particularmente, não uso. Lógico que você pode aprender a domar isso aqui, mas eu acredito que os resultados são mais fáceis de conseguir através do compositor ou ainda através desse shaderzinho de ambiente occlusion, certo? Lembrando que, para limitar a qualidade, né, geral do ambiente occlusion, você pode ligar esse simplify, o que vai fazer com que a quantidade limite de bounces do ambiente occlusion, aqui definida em dois, coloque um teto, digamos assim, para a qualidade do ambiente occlusion, e aí, isso faz com que o seu render, ele renderize bem mais rápido, ok? Bom, para ilustrar isso que a gente está falando, eu vou mostrar algumas comparações aqui de imagens. Então, essa primeira imagem, ela foi renderizada com o ambiente occlusion no simplify, utilizando apenas dois, nos settings, tá? No caso aqui, eu vou botar dois, porque eu fiz três imagens no final, então, colocando dois, esse é o nosso resultado, e a gente tem cinco minutos e oito segundos de render. No slot dois, a gente tem um render de seis minutos e oito segundos, basicamente um minuto a mais, e nesse slot dois, a gente tem com zero bounces, então aqui, seria o render de a muitíssima qualidade, e veja que a diferença do um para o dois é muito pequena, muito pequena mesmo. O dois, nas áreas de sombra, parece um pouquinho mais claro, tá? Mas isso aqui é facilmente ajustável numa pós-produção, só que a diferença de tempo de render é muito grande, é cerca de 20% mais rápido, tá? Colocando o bounces em dois, com uma diferença de imagem extremamente marginal, assim, é uma coisa que eu não consideraria, nesse exemplo, sequer usar o bounces em zero, só para, enfim, ter um ganho de 0.1% de qualidade, enquanto que a velocidade muda drasticamente. No caso do slot três, veja como a imagem aqui, por sua vez, já mudou drasticamente, né? Aqui, a gente trabalhou com o bounces em um, tá? O último render que eu fiz, e aí que o tempo de render também caiu drasticamente, a gente está em menos de três minutos, mas a imagem, o visual dela mudou bastante, né? Não só ela ganhou um aspecto um pouco mais escuro, o que pode ser facilmente ajustável na pós, só que a imagem também ganhou uma coloração mais azulada, tá? Provavelmente porque, na volumetria, os bounces não existem em quantidade suficiente pra dar esse aspecto um pouco mais esverdeado aqui no volume. Então, por isso que a gente acabou basicamente perdendo um pouco do volume, do volume da cena, da volumetria da cena, né? Por causa dos bounces. Então, ainda existe, ainda é possível ver, mas houve uma diminuição, diria, na qualidade da imagem. Quando você olha isoladamente essa imagem, por sua vez, talvez você não sinta sequer diferença, quando você olha e analisa se a imagem tá boa ou não, isso aqui talvez já esteja boa pra você, né? Então, de novo, isso é um pouco subjetivo, mas eu gosto sempre de trabalhar com bounces em dois, e aí, dependendo da sua cena, você pode avaliar se é melhor em um ou em dois, e ver a relação entre o ganho de velocidade e a mudança na qualidade da imagem, pra ver o que é que compensa mais para o seu caso específico, ok? Então, eu acho que isso aqui, esse vídeo, ilustra bem o que é o ambiente occlusion dentro do Blender, focando especificamente no Cycles, e se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima. Um abraço. e aí,